Olá, eu sou a Jane e começa agora o nosso programa, Apontamento em Artes. E na nossa primeira edição a gente vai falar de uma modalidade de arte urbana super bacana, a gente vai falar sobre o grafite. O termo grafite vem do italiano, grafito, que se referia às escrituras feitas em rochas, com carvão. Era um grande costume entre os romanos escrever na parede de suas construções palavras de protestos. Só que esse movimento reapareceu anos depois em Nova York, por volta da década de 60, no Bronx. Lá eles desenvolveram uma técnica de pintura com tinta spray. Eles chamavam essa técnica de arte da lata. Rapidamente, esse estilo de pintura se tornou uma linguagem de protesto, pois eles expressavam nas paredes críticas sociais, eles se expressavam através da arte, tudo aquilo que eles sentiam sobre a sociedade. É muito legal essa modalidade de grafite. E, assim, a gente tem diversos e diversos artistas, muitos famosos por todo o Brasil, mas hoje eu quero falar de dois em especial, da Nina Pandolfo e do Eduardo Cobra. Nina Pandolfo é famosa por pintar um universo lúdico. Ela costuma pintar meninas de olhos expressivos. E ela retrata um pouco da ingenuidade, mas também tem um pouco de sensualidade nos desenhos dela, nas obras dela. Já Eduardo Cobra, ele é um grande muralista. Ele é considerado, hoje em dia, um dos maiores muralistas da atualidade. Ele tem um trabalho incrível. E ele, desde os Jogos Olímpicos de 2016, ele detém o recorde de maior mural gráfico do mundo, que é o mural gráfico do Einstein, que acabou de passar aqui atrás. Mas uma das obras mais famosas dele é O Beijo, que foi executado em Nova York no ano de 2012. É incrível o trabalho do Cobra. E é importante falar que o grafite, antigamente, ele era executado em anônimo, porque as pessoas, ao expressarem a arte, elas eram muitas das vezes presas ou processadas por depredação e vandalismo. Mas hoje em dia ele é super reconhecido. Gente, hoje eu quero chamar aqui um amigo meu, aluno do IFE também, muito especial, porque hoje é aniversário dele. Aí eu queria chamar ele para a gente trocar uma ideia sobre grafite, que ele é, assim como eu, ele é uma pessoa que ama essa modalidade de arte. Yuri! E aí, gente, beleza? Eu sou Yuri, aluno da Pernambuco. E, como vocês podem ver, essa obra aqui do... Essa não. A obra que a Aline mostrou do Cobra era muito legal. Peraí, cortaram. Cortaram. Tá bom. Então, gente, essa arte do Cobra é muito legal, porque ele consegue projetar a imagem na parede de um jeito fenomenal. Vocês viram, né? Eu acho que o cara tem que ser muito fera para conseguir fazer aquilo. Tipo, eu tentei grafitar um dia e eu não consegui. Mas eu sou apaixonada por grafite e eu achei essa modalidade do Cobra muito legal. Qual é a modalidade mesmo, Jenny? Assim, das diversas técnicas que ele utiliza para realizar as obras dele, as que são mais, assim, vistas nas obras dele são as pinturas em 3D, que nem essa aqui que está aqui atrás. É super legal, né? Porque parece que existe mesmo aqui algo aqui embaixo, que o cara está andando sobre a ponte. Mas não, é tudo pintura. Ele é incrível, ele é incrível. E você? Assim, porque, tipo, eu diria que o Cobra é meu grafiteiro favorito. Amo o trabalho dele, sou suspeita para falar. E vocês têm algum grafiteiro favorito? É, assim, para mim, o meu grafiteiro favorito é o Benski. Só que é o Benski para me devolver, né? Eu conheço o Benski, e eu sou a minha professora. Eu sou a minha professora de arte. Peraí, corta. Bom, gente, desculpa, a gente teve uma falha técnica aqui no nosso servidor. Mas, enfim, Yuri, me fala um pouco desse seu artista favorito. Gente, meu artista favorito, como eu disse, era o Benski. E o que mais impressiona nele é a crítica social, como eu estava dizendo. Então, você vê uma arte do Benski e você já identifica que é ele, né? E o Benski começou a obra dele em Bristol, na Inglaterra, por volta do fim dos anos 80, mais ou menos assim. E o que aconteceu para ele virar um sucesso tão grande assim? Ele começou a fazer muita crítica social, e as pessoas de Bristol começaram a se identificar. E aí ele foi virando febre, né? E hoje em dia as obras dele estão presentes no mundo todo. Ele é reconhecido, tipo, em várias partes do mundo. Sim. Se você, tipo, for, por exemplo, na Inglaterra, tem um memorial dele lá, cheio de abertos para visitação e tal. Isso é muito legal. E ele foi um cara muito legal mesmo. Ele é um dos grafiteiros mais reconhecidos do mundo. E atuais, né? Só que ele é um mistério, ele não tem identidade própria. Então, ele faz a obra dele, ele deixa lá até aquele códigozinho QR, né? Para a pessoa pegar o celular e ver o link legal. Só que ele não tem identidade. Então, ele é um mistério. Ele é um grande talento que não se mostra. Isso é incrível. Eu já tive a oportunidade de ver diversos trabalhos dele pela internet. Ele é incrível. E eu acho muito legal o fato dele ser anônimo, assim, né? Sempre deixa a gente que serve de curiosidade. Essa aqui é uma crítica social muito grande. Eu queria também apresentar para vocês o trabalho de uma artista muito importante, eu acredito, no grafite. A Mag Magrela. Ela é daqui da Vila Madalena de São Paulo. Ela sempre teve contato com as artes plásticas, por causa que seu pai pintava telas e quadros. E ela sempre pintou, acumulava seus desenhos em cadernos. Só que só em 2007 que as ruas de São Paulo começaram a ver os trabalhos dela. Ela diz que ela se inspira na euforia de São Paulo. Para transitar por temas muito comuns aqui, né? Que é a luta pelo dia a dia, o ganha-pão, o feminino. Tudo isso ela consegue passar nas suas obras. É incrível. E a gente consegue encontrar obras dela tanto aqui nas ruas de São Paulo quanto em Belo Horizonte. Ela é uma ótima artista. Ela é incrível. Eu gosto muito do trabalho dela. É muito legal. É muito legal mesmo, gente. Até porque ela é uma artista brasileira e a gente tem que, mesmo que fortalecer... Paulistana. Paulistana. A gente tem que mesmo fortalecer essa... Nacionalidade. Nacionalidade. Essa ideia de patriotismo é muito legal. A gente tem que reconhecer nossos talentos naturais. Nacionais. E é muito legal. Eu gosto bastante de trabalhar na Magalha também. Os grafites que a Jenny apontou aqui atrás. Eu acho bem interessante a forma como ela retrata. E reforça todas as ideologias que estão ganhando força hoje em dia. Sim. E você, Yuri? Fala um pouco pra mim o que você acha do grafite. O que é o grafite pra você? Olha só. Quando eu conheci o grafite com a minha professora Milka Seccom. Aliás, beijo professora. Linda. Ela me apresentou uma ideia de grafite um pouco diferente do que a maioria pensa. Porque a maioria pensa que é vandalismo, que é coisa de gente sem vergonha. E ela me apresentou o grafite como uma forma de manifestação artística em espaço público. Então, a pessoa ia lá e retratava o que ela achava sobre esse tema. Entendeu? E era uma forma de protesto. Então, hoje em dia, ela é mais reconhecida como uma forma de arte. Eu só não sei se essa arte está presente só nos muros ou está presente em outros lugares. É legal você perguntar isso. Por que não? Na realidade, a gente encontra exposições de grafite hoje em dia, que é muito legal. Olha isso aqui. Exposições em grandes galerias sobre o grafite. Eles estão expostos em murais, quadros. E, hoje em dia, ele está sendo super reconhecido. E eu fico feliz de você ter perguntado sobre essa localização do grafite. Eu gostaria muito de falar de um projeto muito especial, que eu amo muito, que é o Pimp My Carroça. É um projeto 10. Olha só. Como funciona esse projeto? O que é? É um projeto onde reúnem esse pessoal dessa ONG, reúnem vários grafiteiros de maneira voluntária. Eles grafitam as carroças de vários carroceiros. Eles colocam críticas sociais muito legais. Tipo assim, te faz refletir. É muito bacana. Porque eles se sentem muito felizes de vir grafiteiros, artistas. É, ai, deixa eu pintar seu carrinho. Meu, é muito bacana. É muito bacana. Legal, Jeri. Mas, tipo, por que que ir nas carroças? Assim, eles... Na verdade, eles falam assim, que eles fazem isso para a visibilidade das pessoas, dos próprios carroceiros. Porque, tipo assim, esse povo, esse pessoal, é um pessoal que, querendo ou não, eles são muito desvalorizados pela sociedade. Só que o trabalho deles é super importante e eles colocam coisas que te fazem refletir realmente nas carroças. É incrível o trabalho deles. Ele é bom dia. Sim, sim. É muito bom. Eu adoro, adoro, adoro esse projeto, gente. Muito bom. Eu achei muito legal também. Muito bom. Então, gente, esse foi o nosso primeiro programa. É isso, né, pessoal? Apontamento em Artes. Eu sou a Jane, ele é o Yuri. Espero que vocês estejam aqui quarta-feira que vem. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa pelos programas técnicos e é isso. Valeu. Até mais, gente. Até quarta que vem, hein? Tchau.